Transparência e Cidadania, reflexões sobre os diversos aspectos da ética e da confiança pública. A Rádio Uesu está sintonizada em você para mais um programa Transparência e Cidadania. Hoje, vamos conversar com Carla Brandão. Tudo bem, Carla? Olá, Marcondes. Olá a todos que nos ouvem. Que prazer estar aqui de novo. Tudo ótimo. A Carla adorou outro dia quando ela participou lá de São Paulo e vai ser aqui uma bituê do programa. E hoje ela vai comentar o texto de uma outra colega que também publica no portal do Observatório da Comunicação Institucional, que é a Fernanda Galheigo. A Fernanda Galheigo é jornalista com foco em comunicação interna. Então é interessante porque a Carla é uma jornalista que está atuando na imprensa. E ela escolheu comentar o texto. Comunicar é preciso, simples não é simplório. Diga lá, Carla, o que você achou do texto da Fernanda? Eu adorei. Porque eu compactuo dessa mesma opinião. Ser simples é maravilhoso. Quem consegue se comunicar usando o simples, pra mim, é fantástico, merece destaque. Mas ser simples não significa ser simplório. Ser simples não significa ser pobre de ideias ou ser pobre de repertório, né? Então ser simples é você fazer com que as pessoas te entendam com um repertório vasto, porém de uma forma... o conteúdo é importante, mas a forma simples. É isso que eu compactuo com a Fernanda. É, menos é mais, né? Eu não me lembro se foi o Carlos Drummond de Andrade, eu acho que foi, que dizia que escrever é suprimir. Quer dizer, quando você tem uma mensagem, você normalmente fica empolgado consigo mesmo. Gente que gosta de ouvir a própria voz. É muito comum, né? As pessoas têm um ego muito grande, né? E às vezes você percebe em alguns discursos, em algumas oportunidades de palanque, quando as pessoas têm a oportunidade de falar, às vezes elas arrancam o microfone de quem está entrevistando e já querem tomar foto da palavra. E isso acaba sendo até constrangedor pra quem está ouvindo, né? E às vezes aquela pessoa que está de uma forma simples, de uma forma tranquila, de uma forma que ela é convidada e ela aceita até de uma forma recatada a se comunicar, ela consegue abranger muito mais gente, porque ela consegue, através da simplicidade, ela não impressiona ninguém. Porque eu tenho uma coisa pra exemplificar isso que a Fernanda escreveu, né? Se você está num evento e chega uma pessoa completamente brilhante, toda perfumada, toda produzida, normalmente as outras pessoas já vão olhar pra essa pessoa com recurso. Já foi até feito textos e pesquisas sobre isso. É normal do ser humano. Então, se você chega, o mineirinho, né? Tem essa coisa do mineirinho. Se você chega de uma forma tranquila e você, aos poucos, vai mostrando quem você verdadeiramente é, provavelmente você alcança muito mais rápido o objetivo que você quer alcançar. Interessante. Eu me lembrei também de um colega, professor, o Francisco Kadlec, que é um professor de propaganda, que é um professor de propaganda, e ele me ensinou que um outdoor tem que ter seis palavras. Você me contou de uma vez, Marcondes. Fala pra todo mundo ouvir. Pois é, e a gente vê alguns outdoors por aí, que se você estiver dirigindo e for prestar atenção, você bate o carro. Porque tem foto, tem texto, tem endereço, telefone. Se te chamar a atenção, não consegue comunicar com a pressa que o outdoor exige, né? Porque você está de passagem. Não é o outdoor, né, Marcondes, que a internet, hoje, é a forma mais utilizada pra se comunicar. E quanto menos, mais abrange. É impressionante, né? Hoje os stickers, por exemplo, estão fazendo a grande forma de comunicação nas redes sociais e pelos WhatsApps da vida. E ali não tem nenhuma frase inteira, às vezes, né? É, na verdade, é uma ciência da objetividade e da capacidade de se comunicar com menos palavras, né? Com signos. É, exige exatamente o que a Fernanda colocou na texta dela. Simplicidade e não coisas que não tenham... Precisa de inteligência pra fazer isso, né? Precisa de repertório, né? Pra você comunicar com pouco, né? E como é que será que a gente vai fazer com os prolixos? Eu acho que eles vão ter que se reinventar, sério. Eu já fui muito prolixa também. E aí, observando, prestando atenção nos outros e no que os outros prestavam atenção e obtendo também técnicas pra fazer as minhas palestras, eu percebo exatamente isso. A gente tem que se reinventar sempre, se adequar sempre. E hoje, pra que um jovem te ouça, você tem que se adequar e tem que se comunicar de uma forma simples e prática. e direta. Se você quiser ficar falando, 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 as pessoas já ficam... Eu tenho uma pesquisa, eu não sei quantos minutos exatamente agora. Mas dizem que depois, acho que de uns três minutos, eu não tenho certeza desse tempo, a pessoa já não absorve mais, já tá em outro mundo, que eu falo brincando, que é o mundo de Bobilândia. Eu me lembro quando eu fiz a minha faculdade, um vídeo institucional, ele tinha uma espécie de duração padrão de 20 minutos. Um vídeo institucional hoje com mais de três, eu acho que ninguém aguenta. De fato, e aí o grande trunfo pra um redator, pra alguém, é justamente se comunicar de uma forma que atinja todo mundo e do mais minimalista possível, né? É, a palavra que você falou tava já vindo aqui na minha cabeça. Os nossos artistas, como o João Gilberto, como o Tom Jobim, que eu tenho visto muitas entrevistas... Já deram a letra, né? Pois é, menos notas, né? Menos notas. Em vez de floreios, né? Em vez daquela coisa barroca, excessiva, menos, menos é mais. Menos é mais. A minha avó me ensinava isso, né? Menos é mais em tudo, né? A decoração da casa, na forma como você se porta, na forma de se vestir. Então, a sua avó já era uma comunicóloga dos novos tempos. É, meu avô também. Meu avô trabalhou na Rádio Nacional. Que beleza. Isso você não contou pra gente. Vai ficar pro próximo programa. Mas é isso. E ela me ensinava muito disso. Menos é mais. E aí as pessoas conseguem te ouvir, assim. E aquele susto inicial que muitas pessoas têm, né? E aí você já não tem uma barreira a menos pra quebrar. É interessante que isso me fez lembrar também um livro. Eu acabo não conseguindo fazer programa sem indicar livro. Economia da Atenção, do Davenport. Esse cara foi um consultor da Accenture. Eu acredito que seja o bem mais escasso hoje. Não é o tempo. Porque o tempo, ele existe, né? Inclusive Einstein debateu essa questão de tempo. O que é o tempo? Então, o tempo, ele decorre. Nós temos as nossas medições de tempo. Nosso programa aqui, por exemplo, é quinzenal. Mas a atenção do outro, eu acho que é mais grave, mais crítico que tempo. Eu acho que o grande negócio é usar o tempo a seu favor. Esse quem sabe fazer isso, tá com o poder na mão. É, o Mário Machado fala sempre isso. Que a música é a melhor maneira de usar o tempo a seu favor. Talvez a música de novo aqui nos ensinando aqui, que são músicas preferidas do rádio. São aquelas que duram entre três e quatro minutos e que fazem sucesso e fazem o tal do playlist ideal. dar o recado num tempo bastante curto. É bem isso. Quem sabe usar o tempo? Porque o dia tem 24 horas pra todo mundo. Exato. Agora, se você colocar muita coisa naquele tempo que você tem, naquele minuto, naquele momento, você vai se sentir fadigado no final do dia e vai ter a sensação de que os 24 horas não foram suficientes. Agora, você que tá trabalhando no momento em TV, tem aquela crueldade do... Você faz um comercial de 30 segundos e compra o espaço pra terça-feira. Se a sua fita não chegar no dia e no tempo certo, ela não vai ser veiculada porque depois da meia-noite já é quarta. Então, não dá pra esticar o dia comercial como num jornal você podia colocar mais uma página pra pegar mais um anúncio. Né? Da mídia eletrônica, rádio, TV, isso é impossível de fazer. É, hoje em dia, quando a gente trabalha com a comunicação, principalmente de massa e em grandes veículos, há sempre a previsão e o stand-by, né? A gente tem que contar com os imprevistos, tendo uma carta na manga sempre. Então, esse que é o grande segredo. Fica sendo o segundo segredo pro nosso papo de hoje. O primeiro é administrar o tempo. O terceiro é você ter sempre uma carta na manga, ter sempre um stand-by, pra aproveitar aquele momento presente. Porque quem aproveita o momento presente, como é o título do meu livro, que é o hashtag Doe Coragem. Sim. Manual divertido de viver o agora. Viver o agora é a melhor coisa que se faz em tempos modernos. Se você estiver atento a o que você está fazendo naquele momento, sem se preocupar com o ontem e com o amanhã. Isso é bem budista, né, Carla? Eu já estudei o budismo, tenho muito do budismo, mas é porque o oriental nos ensina muito, eles têm algumas coisas ligadas à cultura deles relativas a esse tema, mas não tem nenhuma religião envolvida nisso. Tem vários livros já, vários best-sellers que falam desse tema, já faz algum tempo, e são ocidentais. Eu acredito que é um aprendizado que doeu muito na pele de muitas pessoas, elas tiveram que aprender, que é o meu caso, para não sucumbir, para não ter doenças autoimunas, para não ter algumas outras coisas que a gente acaba criando por não saber lidar com algumas fragilidades do nosso dia a dia. Então, quando a gente fica até certificado para quem está nos ouvindo, viver o agora. Se agora é hora de estar estudando, é hora de estar estudando. Não dá para pensar na paquera da que você está fazendo para mais tarde. A consciência plena, que eu aprendi lendo um pouquinho sobre o budismo, ele diz assim, o que fazem os budistas? Bom, os budistas andam, os budistas comem, e os budistas dormem. Ué, mas isso todo mundo faz. É, mas a diferença é que o budista anda sabendo que está andando, come sabendo que está comendo, e dorme sabendo que está dormindo. Ele tem consciência do que ele faz. Exatamente. Porque a pessoa que passa o dia, como eu falo, eu já falei isso em outra entrevista também, como no mundo de Matrix, onde a pessoa acorda, escova o dente, almoça, pega o ônibus, né, e volta para casa e dorme, não tem consciência do que está acontecendo. Ela almoça pensando no jantar, ela janta pensando no trabalho, ela trabalha pensando no estúdio. Almoça lendo jornal, janta conferindo o celular. É, eu não critico quem faz isso. Deve ter muita gente que está ouvindo a gente agora que faz isso. Entende? Às vezes eu também faço. E mulher tem muita capacidade, né? Aí eu faço mil coisas ao mesmo tempo, se é preciso for. Mas a gente tem que se policiar para quando não for preciso, aproveitar, usufruir. Mulher-mãe, então, né? Nossa, se contar as aventuras de quando meu filho era pequeno, a gente vai dar muita risada aqui. Tá bom, cara. Olha, foi um prazer ter você de novo com a gente aqui. Tomara que você volte logo. Eu que agradeço. Eu espero que quem nos ouça goste do meu jeito divertido de falar, direto. Por isso que eu gostei do texto da Fernanda, porque eu procuro exatamente exercitar isso. Falar do simples, de uma forma que chegue a mensagem para outra pessoa e ela possa se conectar com o que eu estou falando. Como você também faz, Marcones. E é por isso que eu te agradeço. Ah, perfeito. Olha, quem está nos ouvindo, acessa o www.observatório.com.br. www.observatório.com.br. Vai ver lá as matérias que nós estamos nos referindo aqui. Obrigado, Carla. Até a próxima. Eu te agradeço. Até a próxima. Na próxima vez eu vou trazer alguns livros que eu já li, ou seja, lendo para indicar para quem nos ouça. Tá bom? Tá bom. Um beijo. Um abraço, Marcones. Um beijo. Tchau. Bem, essa edição do Transparência e Cidadania fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau. Transparência e Cidadania. Apresentação. Professor Marcones Neto. Equipe técnica. Daniel Barros. Lêdson Augustos. E Eduardo Sobral. Locução. Leonardo Alexandre. Produção. Rádio Erge. Realização. Centro de Tecnologia Educacional. CTE. SR3. F Andes. F Esqlúr惠. Ele lo Hope. Temos